Fala galerinha do YouTube Aqui quem fala é o Lobito Com mais um vídeo pra vocês E hoje galera Vou estar aqui Caraca Caraca Caraca, tá muito tarde The Voice aqui Esse pra mim também Vai ser o The Voice Mas então galera A gente vai estar voltando com o Lobito Player E a gente vai voltar Para o MCP É... A gente tá nesse mapa aqui Que eu tinha acabado de baixar Que ele é de uma mansão Parece muito... Parece muito legal Mega mansão Não sei como é que entra nela Não sei como é que entra nela Meu Deus Meu Deus Tá aqui na minha cara galera Deixa eu entrar aqui Entro aqui Parece que ela tá meio abandonada Veio Fecha a porta aqui Também é abandonado Uma sala Olha Fogão aqui Falou Um monte de coisa no meu inventário Um monte de coisa no meu inventário Fogão... Nossa Eu vou preparar isso daqui Que tal? Olha Uma espada de diamante aqui A espada sumiu Caraca 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 Deixa eu arrumar aqui Deixa o mapa do jeito que tava né Que parece Se você quiser fazer um cômodo aqui Caraca Tem até um jardinzinho aqui ó Com as ovei Boa casa Coloca um monte de mod né No Minecraft Lembrando eu vou estar na... Eu tô na 17 Bior 2 Caraca Sala de armadura aqui Nossa Recomendando baixar esse mod mesmo Globo Recomendando baixar esse mod mesmo Globo Recomendando baixar mesmo Não sei se eu tenho que ver Aí lá Baixou o MCP Master Aí depois Vocês veem lá em mapa Procura mansione Mega mansione Alguma coisa lá Meu Deus Olha esses bichos velho Falei que o negócio tava assombrado Parece que tem villager aqui Não sentindo Não sentindo Não sentindo Ouvi o barulinho dele O barulinho dele O que você acha esse Villager Aqui tem uma hortinha Nunca nem vi Tem uma horta Como é que vai pôr um andar de cima? Nossa Nossa tem um portal Até pro nether aqui Só falta ter um portal Poente É aqui que sobe Neto Tem portal dark Parece que tem villager Ah Aqui tá o jardim assim Aqui tem uma mini vila Que legal Olha aí Uma mini vila Opa Mini vila Vila Parece que ela tava em deserto né Ninguém Ah não Apareceu um Vídeo aqui Vamos descer aqui de novo Que eu acho que tem mais coisa lá em baixo Mais um poema lindo Que o povo tem se interpretou Alec Ei Traz A Que é a última honda Johnny E São duas salas de encantamento? Não São duas salas de encantamento? Tem tudo Ah não Tem essa daqui E aquela Tá certo Aqui tem umas porçãozinha Que legal Parece que não tem mais nada não Parece Os homens Os homens tá querendo as portas lá Os homens tá querendo as portas lá Os homens tá querendo as portas lá Do povo Salve o baú aqui Terá um mundo Se guardar essas coisas Que fora tá abandonado pra caralho Mas o vídeo de hoje Só foi pra mostrar isso daqui mesmo Essa casa muito boa Tô recomendo Pra vocês baixem pra você jogar aí o multiplayer Quebrei minha casa todinha aqui Quebrei minha casa todinha aqui Caraca A festa também tá no talo né Que eu tô gravando A casa muito top Eu não explorei ela toda Eu acho Eu nem explorei ela toda E faltou muita coisa aqui Que eu nem fui Nem fui nessa sacada aqui Eita Caraca Tô no talo aqui Tô no talo aqui Então é isso galera Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito E compartilha o vídeo Dá aquele like tenebroso Mas é isso Tchau Tchau